A quinta-feira chegou e ainda tá sem rolê pro fim de semana? Fica tranquilo, o programa que tem a missão de selecionar os melhores eventos pra você marcar presença está no ar! E nem pense cancelar essa tour, partir programação dos dias 21 a 24 de novembro. Os amantes da sétima arte vão poder aproveitar esse fim de semana com as nossas duas indicações de filme. Se liga aí! Pra quem curte o suspense policial, a dica é o filme Brookies, sem pai nem mãe. Nessa história o protagonista é um pouco peculiar, sofre de uma doença que o faz ter alguns tiques nervosos. E ele passa a investigar o assassinato do amigo e mentor Frank, interpretado por Bruce Willis. Após ir a fundo nessa investigação, Lionel acaba descobrindo algumas coisas bem misteriosas. Já no filme A Grande Mentira, você vai perceber que nem sempre se deve confiar em pessoas que conhecemos em sites de relacionamento. É tipo aquela música, o nome dele é Roy e eu encontrei ele no Tinder. Só que essa história é de uma viúva que cai nas garras de um golpista. Porém o trapaceiro não contava que começaria a se apegar a Betty. Se apegar... Se apegar a Betty. Dá só uma olhadinha no treino. Depois de 30 anos juntos, a banda de rock nacional, Skunk, anunciou a separação. Essa é a chance de aproveitar que eles estão passando com a turnê os três primeiros aqui no Rio e curtir esse showzaço. A apresentação vai rolar nesta sexta, dia 22 e também no sábado, dia 23, às 10 horas da noite, no Circo Voador. Então corre lá para garantir o seu ingresso. Se você gosta de literatura e tecnologia, uma das atrações da exposição Biblioteca à noite pode ser a sua vibe. Lá o Narrativas 360 Graus tem como proposta fazer o público interagir com a realidade virtual dentro de assuntos meio literário. Gostou? A programação é gratuita e acontece nesse sábado, dia 23, a partir das duas e meia da tarde, no Sesc de Copacabana. Passa lá! Cheguei! Agora que o pessoal do Rio já notou mais dicas, é hora de darmos um giro e descobrir qual é a boa do fim de semana para a sua cidade. A galera de Porto Alegre vai poder tirar a bota e o chapéu de cowboy do armário, porque o Projeto Amigos vai chegar com os clássicos do sertanejo no dia 23, na Arena do Grêmio, às 8 da noite, com Zé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Choró e Leonardo juntos. É evidente que você não pode perder. Feito flor do mato, nossa história tem raiz. Desde muito cedo, tudo começou em... Também tem rolê garantido para a galera de Joinville que curte exposições. A Aproximação é uma seleção de obras inéditas do artista Moa e a acumulação dos seus 45 anos de carreira. Essa amostra está rolando na galinha 33, de segunda a domingo, das 2 às 6 da tarde. Anotou tudinho, né? Agora você não tem desculpas para deixar de curtir o fim de semana. A edição de hoje vai ficando por aqui. Mas antes não esquece de dar aquela amorazinha nas redes sociais da TV, beleza? Tchau e até a próxima.